Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e no vídeo de hoje vamos falar sobre cronograma capilar. Você sabe o que é cronograma capilar? Você já fez? Você tem noção do que é isso? Então eu vou explicar direitinho a vocês o que é, como é que se faz e como ter os seus cabelos recuperados e perfeitos com cronograma capilar. Então vem comigo. Mas antes de começarmos a falar sobre cronograma capilar, eu queria falar com vocês que eu vou estar falando e fazendo resenha sobre esses produtinhos aqui da Salonline, que é o cronograma capilar que já vem pronto da Salonline. Então gente, esses produtinhos aqui vai estar me ajudando e se você quiser saber mais sobre ele, fica ligadinho aqui no canal que o próximo vídeo sobre o meu cronograma capilar eu vou estar falando sobre esses produtinhos aqui, tá bom? Eu queria pedir para você se inscrever aí no canal, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo. E primeiro, o que é cronograma capilar? Cronograma capilar é uma rotina de cuidados que intercala três produtos principais, que é nutrição, a hidratação e a reconstrução. Para que serve o cronograma capilar? Cada etapa do cronograma capilar oferece uma solução para os cabelos danificados pelos raios solares, pela poluição, pela água com cloro, pelo uso excessivo de produtos como chapinha, secador, ou por tratamentos químicos como escova progressiva, relaxamento, descoloração, coloração e outros tratamentos aí. E vai danificar a estrutura do nosso fio. Para quem serve o cronograma capilar? O cronograma capilar é indicado para qualquer tipo de cabelo, gente, independente ou da curvatura dos seus fios. É que todos os cabelos podem sofrer com esses fatores externos. Como se faz o cronograma capilar? Para fazer o cronograma capilar, você vai precisar de quatro semanas. E nessas quatro semanas, você vai cercalando esses produtos e vai estar fazendo essa rotina de cuidados. Fazendo tudo direitinho, passo a passo, é possível você conseguir restaurar completamente o seu cabelo e devolver a saúde dos seus fios. Mas aí você se pergunta, Sheila, como é que eu vou saber o que é que meu cabelo precisa? Gente, eu vou estar deixando aqui, aparecendo na tela, o aplicativo que eu estou usando agora, que eu já usei, na verdade, para montar o meu cronograma capilar. O teu nome é meu cronograma capilar, tem na Play Store e é bem curtinho, 20 MB, vou estar deixando aí aparecendo, aparecendo aí na tela, o passo a passo para vocês. E é muito simples, vocês só precisam ter login com a conta do Google ou do Facebook ou a conta do que vocês quiserem aí, para vocês não perderem os seus dados, caso você desinstale esse aplicativo. E aí o que você vai fazer? Você vai, ele vai te dar um questionário, que você vai estar falando qual o tamanho do seu cabelo, qual a curvatura do seu cabelo, se o seu cabelo é crespo, se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo é andulado. Ele vai fazer várias perguntas, então vocês vão estar respondendo aí todas as perguntas que ele estiver perguntando, que quanto mais informações vocês derem a ele, mais ele vai contar o seu cronograma capilar baseado no seu cabelo. Então responde todas essas perguntas aí, que vão, que estão aparecendo aqui nas imagens e ele vai te dar o seu cronograma capilar, perfeitinho. E também você vai poder escolher os dias que você vai querer fazer o seu cronograma capilar, uma vez na semana, duas vezes na semana ou três vezes na semana. E também nesse aplicativo tem muitas receitinhas caseiras, tudo de graça gente, claro que tem a parte paga, mas a maioria das coisas é tudo de graça e é perfeito. E eu vou, e eu montei o meu cronograma capilar, como vocês podem estar percebendo aí, baseado nesse aplicativo, ele vai estar me auxiliando a fazer esse cronograma capilar. Então no próximo vídeo eu vou estar falando aqui com vocês a respeito do meu cronograma capilar, uma coisa mais pessoal minha, né? Como é que o meu cronograma capilar vai ser montado, o que é que eu vou usar, quais dias, então fiquem ligadinhas. E espero que vocês tenham gostado das indicações, não se esquece de se inscrever aí no canal, de dar like no vídeo, de comentar gente e de trazer uma cacheada, um mundo lado. Também deixem sugestões de vídeo aí, tá bom? E não fiquem ligadinhas aqui no canal que vai ter muita coisa boa e muita novidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!